Olá, arteiras e arteiros! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucília e este é o canal Ateliê Lucília Gomes. E no vídeo de hoje, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo imã de florzinha com carinha de bonequinha em meia de seda. Se você gosta de artesanato como eu, fica comigo nesse vídeo e bora lá e vem comigo fazer esse lindo imã de florzinhas em meia de seda. Para fazermos a nossa florzinha com carinha, que vai ser o nosso imã de geladeira, nós vamos utilizar o nosso tubo modelador número zero. Então, nós vamos pegar o nosso arame, vamos envolver o nosso tubo modelador, cortar o excesso com alicate e vamos encapar com a nossa meia de seda lisa. Eu vou encapar o meu arame com a minha meia de seda lisa amarela, duas vezes. No caso aqui, ela já está dobrada, tá? Ou você pode encapar uma vez só. Nós vamos envolver o nosso arame, segurar aqui na pontinha, dar uma puxadinha na meia, sem esticar muito. E amarrar com a nossa linha mágica ou linha de overlock. Corta o excesso da meia. Corta bem o excesso. E nós vamos fazer cinco pétalas. Uma delas, nós vamos deixar o arame bem grandinho assim, tá? E aí, nós vamos modelar apertando no meio todas elas. E começar a unir as nossas pétalas com a minha linha mágica ou a minha linha de overlock. Colocando uma por uma, bem rentinha aqui. E amarrando com a sua linha mágica. Uma do ladinho da outra. Até formar a sua florzinha. E aí, a nossa florzinha vai ficar assim. Antes da gente abrir, nós vamos passar a nossa fita floral aqui, pra dar o acabamento. Eu estou usando a minha fita floral marrom, mas você pode usar a sua fita floral verde. Ou outra cor que você tiver aí. Aperta bem e vai descendo, puxando e apertando a sua fita floral. Agora, nós vamos abrir a nossa florzinha. Abre bem ela, porque nós vamos colar a nossa carinha aqui no meio com cola quente. Pegue a sua carinha. Esse rostinho, você encontra em lojas de artesanato, ou até mesmo em lojas que vendem produtos para doce, tá? Caso você não encontre, você pode fazer uma bolinha com isopor, colocar algumas miçanguinhas aqui, que vai ficar lindinha a sua florzinha. Vou pegar a cola quente. Vou passar aqui na minha carinha. E colar aqui no meio da minha florzinha. E apertar mais um pouquinho, pra poder colar. Olha como fica bonitinha. E aí, vamos fazer uma folhinha com o tubo número zero também. Encapar com a meia verde. E passar a fita floral. E aí, nós vamos unir aqui a minha florzinha com a nossa fita floral. E aí, nós vamos unir aqui a minha florzinha com a nossa fita floral. Fica muito bonitinha, né? Nós vamos dar uma entortadinha. E a nossa florzinha está prontinha. O que eu fiz? Eu peguei um pregador de roupa, desses pra prender roupa simples. E pintei com tinta de tecido. Fiz algumas florzinhas aqui. Tá? Você pode também, se você achar aqueles coloridinhos, comprar também. Vai ficar muito bonitinho. Vamos passar cola quente aqui no meio, pra poder colar a nossa florzinha. E aí, nós vimos com a nossa florzinha aqui. E colamos. Pra dar um detalhezinho mais na nossa florzinha. Eu vou pegar uma fitinha. Nós vamos colocar uma fitinha aqui. E vamos fazer um lacinho. E pra ficar mais bonitinho ainda, eu vim com essa tinta glitter. E vou passar aqui nas minhas pétalas. Pra dar um brilho. E ficar mais bonitinha ainda a minha florzinha. Você pode fazer pra lembrancinhas. E aí, você pode colocar o seu cartãozinho aqui. Um bloquinho. E aí, você vem com o seu imã e cola aqui atrás. Né? Eu cortei um pedaço de imã. E aí, nós vamos passar cola quente nessa parte que tá... Que tem esses frisados aqui. E a parte lisa fica para baixo. E aí, você vem e cola na parte de trás... Para o seu imã ficar pronto. Olha como que fica muito bonitinho, né? Você pode fazer de várias cores. Olha essa aqui que gracinha que eu fiz na cor lilás. E quem lembra da nossa borboletinha? Eu vou deixar aí em cima no card... O vídeo onde eu ensino fazer essa borboletinha. E aí, você pode também fazer um imã de geladeira com essa borboletinha maravilhosa. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho pra não ficar de fora de nada o que acontece por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!